A missão da LBV é promover desenvolvimento social e sustentável, educação e cultura, arte e esporte, com espiritualidade ecumênica, para que haja consciência socioambiental, alimentação, segurança, saúde e trabalho para todos, no despertar do cidadão planetário. Transmitindo mensagens de paz e de esperança, o pelotão de atendidos, colaboradores e voluntários da Boa Vontade saúda o povo brasileiro e as autoridades civis e militares presentes nesta ocasião. Por amor à pátria, a LBV dedica todos estes relevantes pensamentos de Paiva Neto. A LBV é um dos anos de atendido. 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 Amém. Legião da Boa Vontade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto